E aí galera, beleza? Gilma Marçando na área do canal Espaço Cripto Investimentos com mais conteúdo da plataforma Margex de Trader pra vocês. Galera, seguinte, fica comigo que hoje tem um vídeo muito top ensinando algumas coisas a mais da Margex pra vocês. Gostou do primeiro vídeo? Não viu ainda? Olha aqui no meu canal, digita no meu canal, Margex. Tem um primeiro vídeo ali mostrando tudo pra vocês, apresentando essa plataforma de negociação de Trader de Criptomoedas e Forex incrível. Então fica comigo, bora após a vinheta que tem muita coisa pra gente conversar ainda neste vídeo. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei que hora. Vossas excelências ainda assistem esse conteúdo, mas saibam de uma coisa. Sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Cripto Investimento. Canal onde falamos de tokens, meme tokens, criptomoedas, traders, análise gráfica há mais de 8 anos de experiência no mercado, mini índice, mini dólar e Forex, investimentos e tudo que engloba a nossa querida Web3 e blockchain, tá? É o meu aplaudição, é isso aí, cara. Seguinte, fica comigo, vamos deixar de enrolação. Deixa o like, se inscreva aí e bora para o nosso conteúdo da Margex, que está incrível. E galera, seguinte, presta atenção, estamos aqui com o site da Margex. Ai Gilmar, o que é isso? Que plataforma é essa? Como eu opero? O que é Forex? Pessoal, primeiro vídeo no meu canal, primeiro vídeo aí digita Margex, vai estar lá explicando tudo sobre como funciona aqui a Margex, como fazer trader, como depositar, enfim, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a função do copy trade, tá? Exatamente. Gilmar, o que é o copy trade? O nome já diz, copiar um trader, copy trade, traduzindo ali pelo pé da letra, significa copiar um trader, copiar um cara que faz as operações, mas como seria isso? Calma, que eu vou mostrar. Primeira coisa, aqui abaixo, se cadastra, usa o link aqui abaixo, tem um link aqui, faz seu cadastro. Primeira coisa, quando fez, fazer o cadastro bem simples, clica aqui, ir para negociar e vai abrir aqui a aba de negociação, que no próximo vídeo, no terceiro vídeo, vou mostrar ali como traçar uma Fibonacci, como traçar um suporte, uma resistência, como fazer uma análise gráfica e como está dando uma entrada de compra ou venda. Lembrando que não é dica de investimento, não é recomendação, eu não posso fazer isso, quem faz isso é o CNPI, autorizado pela CVM, tá? Eu apenas analiso, dou minhas opiniões como criador de conteúdo, mas que opiniões top, hein, cara? Pessoal, seguinte, brincadeiras à parte, tá? Como funciona o CopyTrade, Jumar? Fala para mim, pessoal. Feito o que eu disse, cadastro, clique em negociar, vem aqui, aqui em cima tem o nome CopyTrade, clica ali, ó, CopyTrade. Aqui vai ter algumas coisas, algumas coisas, como é que eu posso dizer? Falando, né? Copie, maximize seus ganhos, minimize suas perdas e assim sucessivamente. Aí aqui a gente tem o Leadboard, que é o ranking dos melhores traders que estão operando na Magex. Temos aqui portfólio e temos minhas estratégias, tá? Mas vem aqui, ó, Leadboard, como funciona, Jumar? Explica para a gente, pessoal. Vocês estão vendo ali que tem um ranking, né? Isso tem aqui um ranking, ó, dos melhores traders que estão operando dentro da Magex, tá? O primeiro lugar é esse aqui, Lil Trade. O cara tá com 211 seguidores, tá? Eu posso seguir ele? Pode, vou explicar como funciona aí para vocês, tá? Ó, Lil Trade tá com um ROI aí em 24 horas de 45%, ou seja, em 24 horas ele fez um lucro de 45% com os traders dele, tá? Ok? Ok. Como funciona? A gente vem aqui, ó, seguir. Apareceu esse erro, pessoal, porque, se eu não me engano, o Lil Trade, ele está operando com a rede Tron, tá? Com a moeda Tron, TRX. Eu, no caso, não tenho, eu só tenho os dólares, tá? Eu acredito que tenha sido isso, mas vamos voltar aqui. Bora analisar novamente aqui, ó, Ladyboard. Bora ver se tem algum aqui que seja dólares, tá? Pra gente, tá? Ó, Tron é realmente colateral aqui, é a moeda que ele está negociando, é o Tron, tá? Mas tem aqui, ó, o Ola Bitcoin que está negociando o Tether, que é o dólar, tá? Bora lá. Eu acredito, ó, tô aí, aqui foi, tá? Como eu tenho na minha carteira dólares, tá? Vocês podem ver mais ou menos aqui, ó, deixa eu voltar em negociar pra vocês verem, ó. Tenho 997 dólares, eu tenho que procurar algum que tenha dólares em si, tá? Perdão aí por não ter visto essa informação antes pra passar pra vocês. Mas bora lá. Tem aqui o terceiro lugar, o Ola Bitcoin, que fez aí um lucro bacana, né? A gente vê aqui o ROI dele aqui, ó. A gente dá uma olhada aqui, deixa eu voltar, ó. Tá aqui o ROI dele, ó, 655,99% de ROI, tá? Mas beleza, ó, se a gente colocar em cima, a gente vê a porcentagem, tá? Ó lá, beleza? Ó lá, clica em follow. Beleza, Gilmar? E agora, pessoal, aqui tá o montante que eu quero colocar nele, ó, tá? Eu posso colocar 27%, tá? Que é 249 dólares do meu capital, 25% da minha banca, tá? Eu posso botar os 100%, que é meus dólares todos, tá? Aqui tem uma margem, sua margem de Wallet e Tether e os fundos de estratégia Tether, tá? Bora lá. Clica aqui, deixa eu botar aqui, vamos botar 200 dólares ali pra ver como é que fica. Deixa eu ver se eu consigo parar nos 200. Pronto, 209 dólares aí. Ó lá. Tá. Feito isso, a gente vai e clica seguir agora, tá? Ó lá, botei 199, não tá indo porque deu algum detalhezinho ali do trader, mas logo mais eu resolvo isso pra vocês. Mas feito isso, você coloca ali e como você viu, o cara fez tanta porcentagem de lucro em cima do capital que você aportou, ou seja, do montante que você colocou. É bem simples, bem fácil, não tem segredo, tá? Tá, bacana, né? É só clicar em follow aqui e vai tá indo e depois você tem o seu retorno sobre o trader deles em 24 horas. Não consegui fazer porque deu algum errozinho ali, tá? Outra coisa que eu queria fazer pra vocês aqui dentro da plataforma é o saque. Como faz pra me sacar meu dinheiro, irmão? Quero sacar meu dinheiro, tô gostando. E como é que eu saco agora? Como é que eu saco meu lucro? Você clica aqui em sacar, tá? Ó, bem simples, bem fácil. Não tem segredo. Qual é a moeda que você quer sacar? Quero sacar o SDT, digita aqui o endereço de saque, tá? Cola ali, digita a tua blockchain, o teu endereço. Feito isso, vai ter uma taxazinha de 3 dólares. Clica em continuar. Simples e fácil. Seu dinheiro vai estar sendo sacado, caindo na sua Bind, sua Metamask, seja lá qual for. Sua, o Alice, tá? Não tem segredo. Bem simples, bem fácil. A questão de saque, a questão do copy trade. Deu um errozinho ali. Provavelmente alguma coisa, alguma informação que eu não falei. Mas, é isso mesmo. Nesse primeiro deu erro, porque tem que ser tronco. Você tem que ter tronco, sua wallet. E nesse terceiro aqui, na aula Bitcoin, no Tether, é só seguir aquele passo a passo. Você vai ganhar essa porcentagem em cima, em 24 horas de ROI, do capital que você colocar. Aqui lá, no caso do nosso exemplo, eu coloquei 199 dólares, tá? Bem simples, bem fácil. Provavelmente deu algum erro por causa da minha wallet ou alguma coisa do tipo. Mas é só isso, é seguir esse passo a passo que você pode estar fazendo copy trade sem fazer nada. É só deixar lá, o cara vai trabalhar, vai render ali em cima das operações deles, tá? Bacana, né? Então, pessoal, se inscrevam aí, se cadastram na Magix. No próximo vídeo, já vai ser eu, o trader, tá? Vou aqui analisar pra vocês o Bitcoin ou qualquer ativo que vocês queiram. Comentem aí, comenta aí qual ativo você quer que eu analise. Bitcoin, Ethereum, Forex. Comenta aí que eu vou analisar pra vocês e vou fazer aqui uma análise gráfica profunda e mostrar como entra, como compra, como vende, como posiciona o stop loss, o stop gain. No próximo vídeo, uma estratégia de trader pra vocês, beleza? Abraço, valeu, fiquem com Deus e fui! E aí E aí